eu sou o vlad oliver, vejam, vou confessar uma coisa para vocês eu acho que algumas pessoas reclamam que a gente aqui na Watt apresenta os defeitos e eu diria a vocês que em alguns casos a gente aprende, mas aprende muito com os defeitos vejam, eu estou com uma bonequinha aqui, eu corri tanto, confesso, para chegar nesse ponto aqui para ter essa possibilidade de avaliar essa facilidade do sincronismo aqui que eu não vi uma coisa simples, vejam, essa aqui é a cara smile dela vejam o que acontece quando a gente olha em outro ângulo isto é uma experiência que eu deveria ter feito quando eu fui fazer os posimorfos vejam, não está funcionando em função de que esses músculos aqui ficaram muito alterados vejam, e isto aqui não tem conserto, meus amigos, acreditem se quiser não é possível corrigir, ok, então vocês vão me perguntar close, vou fechar isso aqui como é que então eu corrigi a cena, aqui está a correção vamos de novo, vejam em tese, vejam aqui, agora eu posso chegar aqui vejam, isso aqui é a parte mais alta do opa, aqui, ok, e isto aqui está com mais realismo, ok bom, como é que eu fiz isso? eu fiz isso, em primeiro lugar, vocês devem ter em mente 0 e 0 vocês devem ter em mente que vamos dar um recent files aqui 0 e 26 poses vejam, este aqui é o momento anterior vocês vão dizer, vai repetir o vídeo? vou, vou repetir infelizmente, é isso que acontece vejam, vocês poderão dizer o seguinte ah, por que você não veio aqui? vejam, sai do anime, entra no edit vai no smile e corrige essa cena pronto, tranquilo não dá para fazer isso infelizmente, o link do driver aqui em cima ele não permite que você faça pelo menos eu tentei por diversas vezes diversos motivos e não consegui fazer com que isso aqui eu conseguisse corrigir vejam, uma coisa que é temerária vou explicar para vocês que é o seguinte nem sempre é possível vejam, aqui eu estou com o smile não tive ok, esse smile velho nem sempre é possível vejam, reconstruir você saber exatamente o que você fez ok então o que acontece eu sei, mais ou menos que eu fiz como eu fiz esse sorriso aqui eu sei que eu puxei algumas coisas para cima aqui mas não sei o que é ok e isto, muito provavelmente vai gerar problemas porque os 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 points eles vão acabar brigando entre si então talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é simplesmente dar um delete nessa pose ok e dar um add pose e começar de novo smile ok vocês não vão acreditar mas é assim que temos que fazer ok então eu venho aqui no meu smile onde eu estou vejam talvez agora uma das coisas para qual serve um 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 problema como esse ok puff ela vem aqui para frente eu sei que eu estou com alguns pontos desse smile já é setados aqui definidos eu eu lembro de ter vindo para trás com eles para cima ok e ter vindo aqui e girado ligeiramente isso aqui ok mais ou menos isso vamos puxar um pouco mais para cima pronto sorriso o que mais eu fiz bom eu vim aqui vamos clicar nesses dois pontos aqui vejam eu estou com um move nem sei meu move está com 8 cm eu vou puxar para um 6 cm que é uma incidência menor ok vejam um, dois, três, quatro aqui um, dois, três, quatro três, quatro, cinco, seis ok e opa tem que faltar um aqui é eu posso puxar isso aqui um pouco para cima um pouco dessa vez não muito e puxar um pouco para fora um pouco dessa vez não muito ok isso aqui vai se caracterizar o meu puxa um meu feliz aqui ok então é um feliz menos feliz do que estava o outro e prestem atenção para ver se alguma coisa está errada aqui isso é muito importante a partir de agora ok vejam eu tenho um smile ok o smile está menos vamos ver o que nós fizemos vejam é capaz de dar errado porque eu não vou lembrar de tudo que eu fiz rapidamente aqui mas basicamente a gente tem que vir aqui user data manager user data data esse data é um sync ok ok o short name vai ser sync também clicado aqui ele é um vector ok é um 2D vector field o field é de 100 de menos 100 é 100 100 é apenas 100 ok pronto está aqui e eu dou um ok ele está lá ok o que faz esse vector field ainda não sei eu só apliquei ele aqui eu venho aqui cinema ford tags driver pronto acabei de entrar no meu driver o meu driver tem nome eu vou colocar sync ok lembrem-se que quais são as coisas aqui vou dar um por enquanto vou vou colocar isso aqui isso aqui tem que vir aqui posimorph o segundo os posimorphs que tem a ver com parameter off vejam aqui eu vou dar aqui embaixo é open vamos ver se a gente lembra aqui do lado ele é narrow aqui em cima ele é sneer e aqui do lado ele é o fatídico smile que eu esqueci vindo aqui eu dou mix aqui mix aqui mix aqui mix e com isto eu devo ter feito o que eu queria vamos soltar isso aqui vamos ver se meu control sync ele funciona veja não é tão difícil assim ok e eu acho que é interessante da gente fazer uma vez que a gente começa a entender determinadas coisas ok muito bem eu já fiz isso isso é poses 7 ok vejam windows sync correção essa correção eu já fiz ok e por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo tchau Obrigado.